Te adoro, Jesus! Deus do céu Pra vasculhar as minhas emoções E escanear a alma Somente Ele que sabe de tudo Se pôs no papel Porque o meu futuro Já é o que Deus tem pra mim E não o que Deus tem que você E Ele antecipa o remédio Quando Ele se perde Na hora que estou atingindo esse remédio Será o meu coração Meu coração Chorar, eu choro sim Porque além das emoções O Santo Espírito de Deus Me quebrantou Já fui quebrado muitas vezes de pedaços Pois Deus se reajuntou Já fui ferido Mas nesse período Jesus por mim entrou Eu trago águas e batalhas E sinais de guerra Ainda sinto no meu corpo Com as flores desta terra Eu trago em minha mão esquerda E esconde-se em poder Na roupa espada da palestra Pra me defender Se eu não puder lutar de pé Eu me ajuveno e olho Se eu não puder sorrir O rio de mente eu choro Jesus por ter me chora e se brinca E se eu não puder lutar de pé Glória a Deus Glória a Deus O Santo Espírito de Deus me quebrancou Já fui quebrado muitas vezes e os pedaços Foi Deus quem a juntou Já fui ferido, mas nesse período Jesus por mim mudou Eu trago marcas e batalhas E sim, ai, que eras Ainda sinto no meu corpo as cores nesta terra Eu trago em minha mão esquerda escudo de poder A outra espada da palavra pra me defender Se eu não puder mudar de pé, eu vejo ele e oro Se eu não puder sorrir humildemente eu choro Jesus me vê chorando e vem te socorrer Se eu não puder mudar de pé, eu vejo ele e oro Se eu não puder sorrir humildemente eu choro E Jesus me vê chorando e vem te socorrer Eu trago marcas e batalhas E se mais de guerra Aleluia! Aleluia!